Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia. Hoje eu vim aqui dar para vocês a música Eu Sei Que Vem, da Isadora Pompeu. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, já baixem o seu like e já se inscrevam no canal. Vamos lá! Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, o seu som quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só E meia tantos não passamos de pó Poeira e meia nada mais assim Só preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Pensei a te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar E pego minha vida em meu altar Porque eu te amo Só peço que venhas aqui aves pra mim Pois eu tô prazer se concentrar em te E eu tô prazer em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o partilho real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo E em ti está o meu prazer E em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Pensei a te chamar Eu sei que vem porque me amas E tudo que eu quero ofertar E tudo que há em mim eu quero ofertar